Você sabe como plantar cúrcuma na sua casa? Essa planta tão especial, anti-inflamatória, antioxidante, protetora do seu estômago. Essa planta, sim, você não precisa só comprar ela seca, né? Comprar ela ou mesmo fresca, você pode ter ela na sua casa. Eu tenho aqui um rizoma, olha só que lindo. O rizoma é um caule subterrâneo da planta, né? Que ele serve para a gente usar como brotação, para a gente ter um novo pé. Isso daqui são as gemas, esse daqui bem na pontinha, não este quebradinho. Estas a gente chama de gemas ou olhinhos. Como que você pode, então, ter um pé de cúrcuma na sua casa? Primeiro, você pode ter a cúrcuma tanto num canteiro quanto em um vaso, ok? Mas um ponto importante, se você preferir, se você não tiver espaço, qual que é o espaço ideal para você plantar essa planta? É um recipiente que tem a maleabilidade. O que significa? Um recipiente, um saco, ele pode ser tanto um saco plástico, sabe aquele saco que você compra a terra? Você faz alguns furinhos nele para o excesso de água sair, e você põe terra e planta cúrcuma dentro. Ou então, hoje num comércio já existem a venda esses recipientes de plantio, que eles são de tecido. E você pode plantar ele nesse tecido. Porque o que é importante a gente ter em mente quando a gente vai plantar algo que tenha um tamanho maior, que a produção, o que a gente vai comer está embaixo da terra, esse recipiente precisa ser maleável. Porque se ele não for maleável, a estrutura, seja um risoma, seja uma raiz, ela não consegue crescer se ela não tem espaço para expandir a terra, para onde jogar a terra. Quando você planta em um vaso de plástico, um vaso de metal, um vaso de concreto, de barro, não existe essa expansão lateral. E aí você vai ter uma cúrcuma, um gengibre, uma cebola, uma batata muito menor, porque não tem como ter essa expansão lateral. Então, pode ser implantar em vasos, em recipientes menores, ou direto no canteiro. No canteiro você vai ter uma abundância bem grande na hora de você fazer a colheita. Em torno, no mínimo, você vai colher um quilo a cada estação que você colher a cúrcuma. Mas você pode colher muito mais, até uns cinco, dependendo do espaço que você tem. Como que você faz? Então, pensa que você comprou, você precisa comprar um risoma de cúrcuma fresco, não é seco. Ela tem esses olhinhos, essas gemas. Você vai pegar uma, duas, quantas você quiser de risomas, e vai esquecer em algum lugar. Eu deixo em cima da geladeira. Por que eu falo esquecer? Não é pra você ficar jogando água, ok? Deixa num lugar seco, num lugar quentinho até interessante. Não é pra bater sol, não precisa bater sol. Por quê? Aqui, cada geminha, o meu tem duas gemas. Cada gema, e vai desenvolver mais, né? Vai sair uma folhinha. Quando você perceber que ela já está bem altinha, com uma ponta verde, que é a folha, né? Então, do risoma, sai a folha da planta. E debaixo, na verdade, ó, aqui tem até um resíduo, sai a raiz. Então, esse é um caule que fica embaixo da terra, embaixo tem a raiz, e daqui vão sair as folhas. Quando você percebeu que tem um pontinho, assim, mais ou menos de meio centímetro de folha, é uma folhinha fechada, tanto que ela é bem pontudinha, não precisa folha abrir, né? Você pode plantar na terra. E aí, o que você faz? Pode pular direto no canteiro, ou direto nesse seu recipiente de plantio. Não tem necessidade de você plantar em um vaso intermediário. Mas, se você, de repente, desejar, não tem problema. Você vai colocar essa cúrcuma mais ou menos dois dedos de profundidade na terra, ok? E daí, vai ficar uma pontinha sempre pra fora, ou a pontinha da folha muito próxima da terra. Não afunda muito, senão pode demorar, ou então a planta pode apodrecer. Não sai a folha, tá? O que você tem que ter em mente? A planta, o risoma, ele ainda não enraizou, e ele ainda não soltou muitas folhas. Se ele não enraizou, não tem como ele puxar muita água, e nem tem necessidade, né? Na verdade. E, principalmente, não tem como ele eliminar o excesso de água. Porque o excesso de água de uma planta é eliminado por evaporação, que é pela folha. Ou seja, se você fica dentro lá do seu vaso, ou do canteiro, regando essa planta, quando ela não tem folha, muito provavelmente, a hora que você for tentar dar uma cavadinha, ela já apodreceu por completo, só tá a casquinha, tá? Então, o que você tem que fazer? Deixa essa planta, claro, de vez em quando você rega, não deixa a terra muito úmida, não precisa regar como se fosse uma planta convencional. Você só vai começar a regar ela convencionalmente, quando ela realmente tiver folhas. As folhas estiverem bem desenvolvidas, que isso significa que ela já tem raiz, e que ela consegue evaporar o excesso de água pelas folhas. E aí, essa planta vai se desenvolver, ela vai ficar mais ou menos aí de um metro e meio de altura até mais, até dois. Dependendo da quantidade de espaço que ela tem, né? Ela vai ficar bem verde. A folha é grande, né? É folha que você pode usar também como um recipiente de comida, né? Você pode fazer enroladinho com ela, como se fosse a folha de bananeira. Enrolar uma tapioca, qualquer recipiente que você queira que seja biodegradável, você pode utilizar a folha também da cúrcuma. É uma folha menor do que a folha da bananeira. Mas, quando a gente tiver ainda em folha, não é interessante você colher a cúrcuma. Porque se você tentar, você vai observar que ela não vai ter muita coloração dentro, tá? A minha tá laranjinha, ó. Tá bem laranjinha. Ela vai estar meio esbranquiçada, não está pronta. E ela também não vai ter muitas propriedades medicinais. Ou seja, você precisa saber o ponto da colheita da cúrcuma pra você utilizar todas as suas propriedades que eu falei antes. E pra isso é muito fácil. Essas plantas são bem fáceis da gente entender. Tanto o gengibre quanto o cúrcuma, elas perdem as folhas quando elas estão prontas, né? Então, viu que a sua planta tá ficando feia, já passaram vários meses, ela tá secando a folha, tá caindo. Em um momento não tem mais nada em cima da terra. É a hora de você colher a sua cúrcuma. Por quê? É a hora da abundância da parte de baixo. Esses rizomas estão espalhados por todo o seu recipiente. Se for um vaso, você pode virar o vaso de ponta cabeça, chacoalhar e tirar as cúrcumas. E aí, se for canteiro, é um pouco mais desafiador, porque você vai ter que tomar cuidado. Se você bater com uma inchada, você vai quebrar. Você vai precisar de uma fazinha, você vai lá meio fazendo escavação, como se você fosse um arqueólogo retirando as cúrcumas da terra, ok? Não tem necessidade de tirar todas as cúrcumas do canteiro ou do vaso. Você pode tirar nacos, né? Pedacinhos. E aí você vai utilizando o fresco. E o que tiver lá vai rebrotar. Então, não tem essa necessidade. Mas se você quiser, você pode tirar tudo e começar tudo de novo, ok? Demora mais ou menos entre uns cinco meses, no mínimo cinco meses, para você colher essa cúrcuma. Vai depender muito da época do ano que você plantou. Porque a época de colheita mesmo desses rizomas é no outono. Porque no outono, a energia da planta está mais focada embaixo. E é esse momento que as folhas começam a secar, a cair. E a maior energia está concentrada nas estruturas subterrâneas. Então, no mínimo, você vai demorar cinco meses para colher. Mas quando você colher, você vai ter uma grande abundância. Bom, essas foram as dicas para você ter um pezinho na sua casa. Tudo isso vale para gengibre também. E se ficou alguma dúvida, é só me escrever aqui embaixo. E se, de repente, você tiver alguma sugestão de temas para eu falar uma próxima vez, é só escrever aqui também. Chegou o momento de você descobrir como que você utiliza cúrcuma no seu dia a dia, na sua alimentação. Para isso, existem, na verdade, duas formas de a gente fazer esse consumo. Você pode consumir fresco, o rizoma, ok? Ou consumi-lo seco, tá? Tenho ele sequinho aqui para mostrar para vocês. Coloquei ele num recipiente de plástico só para ficar transparente. Bom, pensando que você tem a cúrcuma na sua casa, você tem ela plantada ou tem um fácil acesso aos mercados orgânicos que vendem essa especiaria, você pode consumi-la fresquinha no seu dia a dia. Basta você... Eu abri ela para todos verem que é larandinha. Basta você ralar. Não precisa descascar. É só você ralar e, por exemplo, preparar um arroz com cúrcuma. Para isso, o que você faz? Você vai lá e esquenta a sua gordura. Gordura que for para você fazer o seu arroz. Se você usa azeite, se você usa óleo de coco, esquenta. E em cima do azeite, você, depois de ralar a cúrcuma, você vai jogar essa cúrcuma ralada. E refogar muito rápido o arroz em cima para não queimar e não perder as propriedades da cúrcuma, ok? E aí, você vai ter um arroz colorido, saboroso e repleto de antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias. O sabor da cúrcuma fresca é um pouquinho diferente da cúrcuma seca. O sabor da fresca é mais suave, mais aberto. E o da cúrcuma seca, ele é mais pungente, mais forte. Não é picante, ele é mais intenso. Você pode, na verdade, utilizá-lo qualquer um dos dois. Tanto fresco quanto seco. Se você quiser, você pode... Ai, deu uma produção muito grande de cúrcuma na minha casa. Você pode apenas secar, fazer a secagem dessa planta. Você vai fatiar ela aí, de preferência, lá no mandolim, né? Então, você pega aquele fatiadorzinho, dá uma fatiada. Põe um papel manteiga, desculpa, um papel de seda. Dispõe um do lado de outro e cobre esse papel de seda com outro papel. Você vai deixar esse rizoma secando em um lugar quente, longe do sol, tá? Então, dentro da sua casa. E em mais ou menos quatro ou cinco semanas, você vai perceber que ele já tá sequinho. Ele vai começar, cada lasca, né? Cada fatia vai enrugar bastante e vai fechar. Depois disso, que você observou que está crocante a sua cúrcuma, você vai triturar ela num triturador, num moedor de café e armazenar em um pote de vidro, ok? A gente não usa plástico. A gente só usa plástico para mostrar pra vocês. Por quê? Na nossa casa, a gente quer sempre o vidro. O vidro que não tem interação entre a propriedade medicinal e a composição da embalagem, ok? Bom, daí vocês devem estar perguntando, mas por que você não seca no sol a cúrcuma? Você pode secar no sol. Você pode secar no sol ela somente se ela estiver inteira. Se você começar a fatiar e secar no sol fatiada, você vai aumentar a área de contato, vai aumentar a oxidação. E no fim, você vai ter um produto, um tempero muito menos medicinal, ok? Ou seja, quando você faz esse processo lento, em temperatura ambiente, longe do sol, mesmo que demore de 4 a 5 semanas, você vai ter um resultado, uma especiaria muito mais terapêutica do que você teria se você secasse ao sol, ok? Então, é importante tomar muito cuidado com ela. Mas, você pode utilizar fresca, raladinha ou até fatiadinha. De repente, você não quer morder ela, você quer tirar ela, vou fazer um feijão, põe no feijão e depois resgata ele ou não consome se você não quiser morder a cúrcuma, que tem gente que não gosta mesmo, ok? A mesma coisa, fatiada, vale se você for fazer uma decocção, né? Fazer uma bebida, tomar um chazinho de cúrcuma, que é muito bom pra gente tomar sempre que muda as estações, sempre que a gente tá se sentindo mais debilitado, que ela tem essa questão de aumentar a nossa imunidade. E aí, você fatia ela ou pica, deixa fervendo aí por mais ou menos 2 minutinhos com a chaleira tampada, coa e tá pronta pra você consumir. Já falei antes por aqui da importância da gente usar a pimenta do reino junto com cúrcuma, ou seja, a piperina presente na pimenta do reino aumenta o poder da curcumina presente na cúrcuma, que é a curcumina o poder mais medicinal dessa planta. Então, faça associação pimenta do reino preta com cúrcuma. É só colocar umas pitadinhas junto ou algumas baguinhas, por exemplo, se você for fazer a sua decocção, a sua bebida, coloque a cúrcuma, mais ou menos uma colher de sopa de cúrcuma picada para 300 ml de água, uma colher de sopa de café e você faz a decocção nisso 2 a 3 minutinhos, ok? E daí você vai ter uma bebida bem mais potente do que se você usasse somente a colher de sopa de cúrcuma picada, tá? Então você potencializa aí com o poder da pimenta do reino. Se de repente você não gosta de pimenta do reino, aí você pode só usar a cúrcuma, mas ela vai ser um pouquinho menos potente, porque não tem essa sinergia benéfica, tá? Bom, falando do pó, né, da cúrcuma, lembre-se que sempre que a gente tiver um pó de cúrcuma é importante ou a gente despertar ele, jogar ele lá no nosso óleo que está esquentando, ok? Sem queimar, então 30 segundinhos no óleo e daí fazer o refogado em cima disso ou você coloca no final o pó. Porque se você colocar durante o processo de elaboração da sua receita, sem ser no final ou no começo, você vai perder muito mais, muito mais esses óleos essenciais, esses princípios ativos que ela tem, ok? Então, se você quer colocar no final, desliga o fogo e joga o pozinho de cúrcuma de repente na sua sopa, no seu ensopado, aonde for. Ou se você quiser colocar no começo, lembre-se de usar uma gordura, porque a gordura faz, segura as propriedades medicinais, os princípios ativos, os bioativos, ok? Mas tenha em mente que você precisa de uma cúrcuma pura, ok? Então, se você não vai secar a sua cúrcuma em casa, se você não conhece quem produziu a cúrcuma, é importante você ter o olho vivo para perceber se essa cúrcuma não é batizada. Aqui, ó, eu tenho duas. Deixa eu ver aqui. Percebam que essa daqui, ela é fluorescente. Essa é uma cúrcuma que ela tem fécula de batata e amido de milho, tá? E o pior disso, na verdade, nem é a fécula de batata e o amido de milho. O pior é que tem corante, um corante rico em benzeno. Os piores corantes que a gente pode consumir são os corantes ricos em benzenos, que dão a cor amarela e vermelha. Ou seja, fuja de todo corante que tem a coloração amarela e vermelha artificialmente, tá? Naturalmente, não tem problema. O que acontece? Como é colocado, né, fécula de batata e amido de milho na cúrcuma, eles precisam de alguma maneira tentar voltar à cor original da cúrcuma e pra isso a indústria coloca corante, tá? Não precisa estar escrito na embalagem que tem corante, muito menos que o corante é cancerígeno. Não precisa estar escrito que tem fécula de batata e amido de milho, tá? Porque tem aquela porcentagem que a visa permite que não seja colocada dentro da sua, da lista de ingredientes do produto. Assim como, lembra que eu falei anteriormente de glutamato monossódico. Também não precisa estar escrito que tem glutamato monossódico no seu tempero, no seu alimento industrializado. Mas a maioria tudo tem. Bom, então você procure uma cúrcuma que tenha uma coloração mais tenrosa, mais escura e menos fluorescente. Você pagou muito barato? Não tem como, gente. Muito barato vai ser batizada, ok? Não vou falar aqui o valor porque cada região tem um valor diferente aqui no Brasil, fora do Brasil. Então, tem uma variação muito grande. Mas você não consegue comprar extremamente barato, sem gramas, ok? Desconfie. E se você quiser testar na sua casa se a cúrcuma é pura, veja se ela engrossa um caldo. É aquele momento que você está fazendo um molho quando você põe a cúrcuma ou molho engrossa. Porque tem fécula de batata, amido de milho ou alguma outra farinha que é espessante. E não é isso que a gente quer. Porque além de ter menos propriedades medicinais, porque a proporção de cúrcuma para o tempero é bem menor, você também vai ter bem menos, bem mais fécula de batata e amido de milho que você não quer. E você vai ter a presença dos corantes cancerígenos, ok? Muita gente tem me perguntado qual que é a quantidade que a gente pode consumir de cúrcuma nas nossas refeições para ter um benefício terapêutico. Mais ou menos 10 gramas por dia já é um teor excelente. E aí nessas 10 gramas você pode pôr 3 gramas, pode fazer já uma sinergia, bater junto, 3 gramas de pimenta do reino. Se você consumir essa quantidade, então mais uma mistura, que essa mistura final vai ter 10 gramas, tá? Coloca no arroz, numa sopa, faz um chá, bate no suco que fica uma delícia também. Mas a partir já de 10 gramas você tem um grande benefício dessas propriedades medicinais da cúrcuma, a cúrcuma longa super especial. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado. E use a cúrcuma no seu dia a dia que você vai notar os benefícios no seu corpo. Um grande beijo!